Marco, tô indo, tá? Antes de escurecer eu já volto Não, tá bom, tchau Nossa, mas você nem olhou pra mim, hein? Pelo amor de Deus, larga um pouco esse celular Dia inteiro garrado nisso aí, daqui a pouco você tá com dor na coluna Nossa, é verdade, hein? Caraca, nem dei conta disso Tem razão, vou... vou lá jogar um pouquinho de videogame com o Gabriel Não, não, não Gabriel é o outro que fica o dia inteiro garrado naquele videogame Você ainda vai lá ficar mais tempo com ele ainda? Não vai não Olha, Aline, não tô te entendendo Então o que você quer que eu faço? Desliga um pouco dessas tecnologias, Marco Vai respirar puro, vai passear Aqui perto mesmo tem um parque tão bonito Leva o Gabriel lá, mostra a natureza pra ele É uma verdade, viu? Vou fazer isso agora Muito bonito, né filho? Olha só, olha só que vista, olha que paisagem É mesmo, papai, tudo muito lindo É, olha só Olha os animais Os pássaros As árvores, olha só Vai lá Papai, me bate uma dúvida aqui Pode falar, filho Se a vaca casar com o cavalo Que bicho que nasce? Não, não dá nada Meu filho, as raças, elas não se misturam, entendeu? Por que não? E se a vaca gostar do cavalo E quiser casar com ele, tem um filho? Olha só Animais, eles não gostam de casar, não Eles não casam Isso acontece só mesmo com gente, com ser humano E se o cachorro tiver um filho com gato, nasce o quê? Então, não pode Como eu te disse, são raças diferentes E raças diferentes, elas não cruzam Não pode, não dá certo Mas quem disse que não pode? Onde que está escrito isso? Não, meu filho, é a lei da natureza Isso não pode, isso não está certo, está errado Ah, então você está tentando dizer que é mais errado Só porque eles estão de espécie diferente Não, não, pera aí Eu não estou dizendo que amar é errado Eu disse que são espécies diferentes E espécie diferente não pode ter filho, não funciona Papai, eu queria uma explicação lógica Você só está falando que não pode, não pode Então, olha só Eu vou te contar uma história Para você ver que não funciona E que o negócio dá errado Uma vez um urubu estava no alto de uma árvore E lá de cima, ele estava vendo um pavão lá embaixo Pera aí, o que é urubu e o que é pavão? Então, o urubu, ele é um grande pássaro preto Parecendo uma galinha, sabe? Só que ele é muito, muito feio E o pavão é uma linda ave Eu acho que é a ave mais linda do ruino animal Com as grandes penas coloridas assim, sabe? Muito bonita mesmo Que top! Vai, 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 continua Aí o urubu estava de cima da árvore Olhando o pavão Olhando o pavão, só que ele estava triste, sabe? E pensando, nossa Que ave infeliz que eu sou Quem me dera se eu fosse bonito como o pavão? Só que nesse momento O pavão estava lá embaixo Olhando o urubu E pensando assim Nossa Quem me dera ser o urubu? Eu sou a ave mais bonita do reino animal E não vou Quem me dera se eu fosse livre para voar como o urubu? Que doido! Um pensando no outro, né? Pois é Foi aí que os dois tiveram a brilhante ideia De se juntarem Se juntarem para ter um filho Para que ter um filho? Para que se juntasse as duas qualidades Ser bonito e voar Que legal, papai! Que bicho que deu! Então, aí é que está Eles cruzaram e nasceram o filho Só que nasceu o peru Que não voa e é feio pra caramba Deu tudo errado Poxa! Moral da história, meu filho Se a coisa não dá certo Não inventa gambiarra Porque vai dar cocô Se o urubu e o papão tiveram filhos Então por que o cavaleiro e a faca não podem ter? Pelo amor de Deus Ah, vamos embora Chega de natureza Chega de animais Chega de tudo